O pessoal aqui me recebeu muito bem, tanto da diretoria como da comissão técnica, como jogadores, me fez me sentir muito bem e isso foi muito importante para mim. O trabalho está sendo muito bom, o professor Milton do Ocon, o Rodriguinho, a comissão tec, está fazendo uma pré-temporada muito boa, está exigindo bastante da equipe, também os amistosos também ajudou bastante, dá condições de jogo para toda a equipe. As expectativas são as das melhores possíveis, fazer um bom campeonato, fazer um campeonato bem regular. Essas são as expectativas também de levar o Cascavel a brigar por coisas grandes na competição, alcançar os objetivos também, que é a Série D e a Copa do Brasil. A torcida pode esperar do Everton as melhores coisas possíveis. Trabalhei muito forte na pré-temporada, todos os dias, para chegar no campeonato e poder executar da melhor forma possível aquilo que eu sei fazer. E eu sei que as expectativas em cima de mim são grandes, então a torcida pode esperar muita garra, muita determinação. Pode esperar um jogador que da melhor forma possível vai fazer para ajudar a equipe a conquistar coisas grandes na competição. Tchau! 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 E aí